É mesmo? Ele vai me condenar à morte? Parece interessante. Eu aceito o seu desafio. L... Os dois vão caçar um ao outro sem saber o nome nem o rosto que o outro tem. E o primeiro cuja identidade for revelada morre. Os humanos são tão divertidos. L... Kira... Vou caçar você até onde estiver escondido e vou acabar com você. Eu sou... Eu sou... A justiça! Eu sou... Eu sou...